O rei do vizinho Minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei no minha pai, com cá meu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo rouco no chão Falei assim nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia Tá cheio de gostosa correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio da bomba no WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio da bomba no WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais Estudo a sustenir Gravando a sintonia Olha o piseiro Olha o piseiro Mandei uma foto minha pai, ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai com cá meu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo rouco no chão Mandei uma foto minha pai, ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai com cá meu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo rouco no chão Olhei a cinegueria, mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia, tá cheio de gostosa correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá roubando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai